E essa daqui vou oferecer pra Toinho, Geo e toda a equipe do RM Motos Que triste hora, foi aquela hora em que nós brigamos Ela partiu sem dizer adeus e assim separamos Mirou minhas costas e nem sequer olhou para mim Ela não quis olhar em meus olhos pra não ver meu pranto Só porque soube que amo tanto, não é preciso me pensar assim Seja feliz por onde estiver O que você quer é ver minha dor As nossas vigas foram coisa à toa Meu bem me perdoa em nome do amor Que triste hora, foi aquela hora em que nós brigamos Ela partiu sem dizer adeus e assim separamos Mirou minhas costas e nem sequer olhou para mim Ela não quis olhar em meus olhos pra não ver meu pranto Só porque soube que amo tanto, não é preciso me pensar assim Seja feliz por onde estiver O que você quer é ver minha dor A nossas brigas foram coisa à toa Meu bem me perdoa em nome do amor É só Pachão Arronde Cada vez que você parte Quero que o mundo se acabe Amanhã sei que volta, mas meu coração não sabe Qualquer coisa fica o teso E por poucas vezes frio E por poucas vezes frigo Sempre encontro uma desculpa pra você ficar comigo Viagem Sempre aparece um motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sem crescimento de um dia não voltar Passagem Ai que vontade de rasgar e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais será preciso viajar Quero mandar um abraço especial Pra Edson Santana De mais Cada vez que você volta Ganha vida minha vida Nessa hora que pensei Por quanto você é querida Já não brigo nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não importa as viagens Te amo de qualquer jeito Viagem Sempre aparece um motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sem crescimento de um dia não voltar Passagem Ai que vontade de rasgar e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais será preciso viajar O Edson Silva Aquele abraço Meu irmão O Descanadito Contatos para show 7534522715 Ai meu Deus Ai meu Deus já não sei mais viver Tão sozinho chorando assim Já faz mais de um mês que acabou E ela nem quer saber de mim Já cheguei a zumbar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz Hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Pensando nela Perdendo sono Vai beber pra lá vai Eu que nem pipia Tô ficando à toa Ver se me perdoa Mata essa agonia Alô Andressa Andrade Aquele abraço Meu irmão Ai meu Deus já não sei mais viver Tão sozinho chorando assim Já faz mais de um mês que acabou E ela nem quer saber de mim Já cheguei a zumbar de um amigo Que um dia também viveu Uma história de amor infeliz Hoje quem sofre assim sou eu Vai sofrer pra lá vai Feito um cão sem dono Vivo abandonado Tô pensando nela Tô pensando nela Perdendo sono Vai beber pra lá vai Eu que nem pipia Tô ficando à toa Ver se me perdoa Mata essa agonia E essa eu quero ver Pra galera das rádios Itatia FM E ponta aguda FM Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pelo mundo afora Te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Fico sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Que o nosso grande amor Ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Me diga por favor por Deus Por que agiu assim E qual foi o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Chorar, chorar, chorar Meu coração só quer chorar É muita paixão É muita paixão Dentro da cabeça Pensamentos voam Fico sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Que o nosso grande amor Ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim E qual foi o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Chorar, chorar, chorar Meu coração só quer chorar Quero mandar um abração especial Pra meu sobrinho Ivan Santos Está na mesma carreira Tira a boca É muito feliz Tira essa dúvida do meu olhar Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas na sua frente Eu pareço um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois que você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas na sua frente Eu pareço um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois que você descobri Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Porque a gente se adora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Música 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 Oi, paixone A morte Você foi aquele sonho tão bonito Que eu sonhei Você foi aquela boca desejada Que eu beijei Você foi aquele corpo tão suado Que eu abracei Você foi aquele amor tão infinito Que eu amei Música Ah, quanto tempo eu espero Não suporto, mas eu tô que está matando O meu coração Não suporto Não suporto mais ficar aqui sozinho Nesta solidão Não suporto mais viver assim sofrendo Até quando Deus Eu não sei mais o que faço pra acabar Com o meu coração Com o sofrimento Que você esqueceu Que você esqueceu Música E essa daqui Não suporto mais 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 Venha Venha ocupar seu lugar Sem ter que pedir perdão Por favor Sua vida São os dois apaixonados Música É muita paixão O descaradito da galera Contatos para show 7534522715 Sentado em um banco de praça Tentando te esquecer Tentando tirar você Do meu pensamento Ali passava pelas garotas Cada uma melhor que a outra Até parece eu não enxergar Só pensando naquela mulher Só pensando naquela mulher Até parece eu não enxergar Só pensando naquela mulher Música Vou tirar você da minha cabeça Fazer de tudo pra que eu esqueça Pra nunca mais me lembrar Música Vou tirar você do meu pensamento Porque sofrer assim eu não aguento Sou capaz de morrer Música E essa é da minha autoria Pra toda a galera Música Sentado em um banco de praça Tentando te esquecer Tentando tirar você Do meu pensamento Ali passava pelas garotas Cada uma melhor que a outra Até parece eu não enxergar Até parece eu não enxergar Só pensando naquela mulher Até parece eu não enxergar Só pensando naquela mulher Música Vou tirar você da minha cabeça Fazer de tudo pra que eu esqueça Pra nunca mais me lembrar Música Vou tirar você do meu pensamento Porque sofrer assim eu não aguento Sou capaz de morrer Música 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 Onde estar a dito da galera Contatos para show 7534522715 Música E essa é mais uma da minha autoria Música Música Menina em toda minha vida Eu amei você Música Quando eu te conheci Senti o calabrio Música Até parece ser um vento Que jogou em mim Marilene Essa doença difícil de curar Marilene Eu te amo Porque Só você não vê Marilene Eu te amo Mas não tenho coragem Pra te dizer Mas não tenho coragem Pra te dizer Música Música Menina em toda minha vida Eu amei você Eu amei você Quando eu te conheci Eu te amo Eu te amo Mas não tenho coragem Mas não tenho coragem Pra te dizer Mas não tenho coragem Pra te dizer Música 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 Eu hoje acordei muito cedo Música 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 Eu hoje acordei muito cedo Sonhei que você me mandou Uma cartinha dizendo Que eu era o seu eterno amor Fiquei sabendo que esse sonho Música Era uma depressiva Música Música Sentei-me na beira da cama Então comecei a pensar Senti um algo diferente Que se aproximava de mim Peguei o meu violão E comecei a cantar assim Música Pra que chorar Se a vida é tão bela Pra que chorar? Pensa um pouco nela Pra que chorar? Se a vida é tão bela Pra que chorar? Pensa um pouco nela De paz Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Sinto que também estou vivendo Uma história louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seus desejos Só eu acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Sinto que também está sofrendo Sinto que também estou vivendo Uma história louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Eu acredito Seus desejos Só eu acredito Toda briga de amor é assim Oi É pra riquear Eu pensei Te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei Jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei De ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei que era tudo ilusão Não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero um beijo Que era massa E todo dia Beber uma gelada E cair na folia E a vida de casar São fácil paredes É uma agonia Eu pensei Te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei Jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei De ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei que era tudo ilusão Não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero um beijo Quero amar E sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia E a vida de casar São fácil paredes É uma agonia Não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero um beijo Quero amar E sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia E a vida de casar São fácil paredes É uma agonia E essa daqui É a do Signos O descaradito da galera Contatos para show 7534522715 Atenção menina Ouça aqui o seu rospo Atenção menina Ouça aqui o seu rospo Ares você de Ares Gosta muito de amar Touro Você de touro É tão linda Como a flor Gêmeos Você de gêmeos É professor Câncer Você de câncer É meu amor Câncer Você de câncer É meu amor Sagitário Sagitário Gosta sempre de mandar Capricórnio Capricórnio Gosta muito de falar Aquário Se é aquário Vale por cem peixes Você de peixes Eu quero bem peixes Você de peixes Eu quero bem leão Se é leão É valente Como o quê? Vixe E se é difícil E não precisa aprender Libra Você de libra Só passa com o escorpião Escorpião Vive louco de amor Escorpião Escorpião Vive louco de amor Atenção Atenção menina Ouça aqui o seu rosco Atenção menina Ouça aqui o seu rosco Ares Você de ares Gosta muito de amar Touro Você de touro É tão linda Como a flor Gêmeos Você de gêmeos É professor Câncer Você de câncer É meu amor Câncer Você de câncer É meu amor Sagitário Sagitário Gosta sempre de mandar Capricórnio Capricórnio Gosta muito de falar Aquário Se é aquário Vale por cem peixes Você de peixes Eu quero bem peixes Você de peixes Eu quero bem leão Se é leão É valente Como o quê? Vigem Se é de vige Não precisa aprender Libra Você de libra Só faz sua voz Escorpião Escorpião Vive louco de amor Escorpião Escorpião Vive louco de amor Eu quero bem leão 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 Legenda por Sônia Ruberti